A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram, é Rocha Music Oficial Toda vez que eu te vejo, eu fico assim Com o coração disparado, meu olhar admirado Ai, como eu queria ter você pra mim Não sei se é o seu namorado, dormir, acordar do seu lado Só você e eu, nós dois, ninguém mais Só você e eu, nós dois, ninguém mais Isso é amor É amor Amor Isso é amor É amor Amor Toda vez que eu te vejo, eu fico assim Com o coração disparado, meu olhar admirado Ai, como eu queria ter você pra mim Não sei se é o seu namorado, dormir, acordar do seu lado Só você e eu, nós dois, ninguém mais Só você e eu, nós dois, ninguém mais Isso é amor Isso é amor É amor 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 Isso é amor 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 Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo dos lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Que nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Paredão paraíso das flores Paredão que barato Paredão J.R. Creme Paredão sem limite Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo dos lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza o nascer do sol Olha o que me ama, mas eu gosto assim Olha o que aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa a cama só pra se amar Nazareno, Evandir, Rezo, Andréa Minha galera de Minas Gerais A Rocha Music, o canal da sofrência Falando de amor Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara Ele parecia ser especial Ele demonstrava Ser um homem diferente Mesmo com a sua gentileza Não conquistou a família da gente Ele demonstrava amor Jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela E nunca maltrataria ela E ela confiou Entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora E ela chora Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Estou sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Quanto a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Meu Deus, me tire do sofrimento Viver assim eu não aguento Eu quero ser feliz E ele demonstrava amor Jorava que nunca te engancou Seria um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou Entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou E agora ele bate Fave dela E ela chora Quero ir no volta pros braços de sua mãe E agora Estou sem saída E se eu for fora Ele vai acabar com a minha vida Quando a dor eu sinto com o meu peito Devia ter feito as coisas direito Meu Deus, me tire desse sofrimento Viver assim eu não aguento Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Porque você ainda tá do lado dele Vejo um dos seus olhos que não está afim Toda vez que deita no seu travesseiro Mas na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esquecer A minha amiga e love É bom de verdade Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez não vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueceu Rafinha Big Love é bom te ver Rafinha Big Love é rochão pesado, meu véi Segure Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha piz Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Alô Yuri, pra ação Sucesso, meu véi Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha piz Tava tão feliz, a gente dançou Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Eu me embriaguei, meus olhos fechou Quando acordei, lá vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, roubo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho dela terminou A Fim é Big Love É bom de verdade Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicações que eu não te devo Não é da sua conta onde eu ando Ou o que eu faço, quem eu beijo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Para de me assistir Deixa de me seguir Sucesso Mari Fernandes É bom de verdade Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engola o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver, bota no terror E os meus beijos dando volta por aí Para de me assistir Vou abrir uma garrafa, tirar a camisa, sentar no capu da salveira Coloca na caixa do som Aqui maltrato Grava o meu coração Porque hoje sou da rua Sou do povo Da loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta Que de tanto bate-bata Tem que me derruba Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão Se eu cair na sua cama A gente fode Eu saio fudido de lá Vou abrir uma garrafa, tirar a camisa, sentar no capu da salveira Coloca na caixa do som Aqui maltrato Grava o meu coração Porque hoje sou da rua Sou do povo Da loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta Que de tanto bate-bata Que me derruba Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente fode Eu saio fudido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente fode Eu saio fudido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente fode Eu saio fudido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente fode Eu saio fudido de lá Lá, 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 lá Márcio da Caste Produções Chiquinho Produções É rojão pesado, meu velho Segure Você tá me pedindo pra eu não divulgar Pra família, amigo, o real motivo da gente largar Implorou de joelho pra não te defamar Mas na hora da pouca vergonha você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer calado Só vou contar pra duas pessoas Que cê me traiu, que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, só Deus e o mundo Só Deus e o mundo vão saber de tudo Só Deus e o mundo, de tudo vai saber Márcio da Caste Produções Implorou de joelho pra não te defamar Implorou de joelho pra não te defamar Mas na hora da pouca vergonha você não parou pra pensar Não pensou em mim, não pensou na gente Esperou descobrir pra dizer que se arrepende Combinado, pode deixar que eu vou sofrer calado Só vou contar pra duas pessoas Que cê me traiu, que seu amor é vagabundo Pra Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo, de tudo vai saber Só vou contar pra duas pessoas Que cê me traiu, que seu amor é vagabundo Só Deus e o mundo, pra Deus e o mundo Só Deus e o mundo, de tudo vai saber A rocha music, o canal da sofrência Só Deus e o mundo, de tudo vai saber Forte amor, não é possível Um ano sem te ver Espero que me escreva Estou a te esperar Um ano é como um século Forte amor em mim Não te esquecerei E o tempo passará Venha 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 Vem amor em mim Naquele dia Com você Volte amor Volte amor Venha Vem amor em mim Naquele dia Naquele dia Com você Volte amor Volte amor Sergipe feste Sergipe feste Palco da música Arrocha vídeos Segure Corim 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 Toque aí Galera do Frango Um ano sem te ver, espero que me escreva Estou a te esperar, um ano é como um século Volte amor em mim, não te esquecerei E o tempo passará, venha, venha amor em mim Naquele dia, com você, volte amor Volte amor Venha, venha amor em mim Naquele dia, com você Volte amor 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 Doido maluco por você, sou doida sim Doido querendo te ter Não sei se sou culpado, se estou errado de ser como eu sou Talvez você não me entende, estou carente e precisando de amor Ninguém me faz o carinho, me sinto sozinho, preso na solidão Preciso de alguém para amar, me libertar dessa prisão Por isso eu prometo, princesa, fazer uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo, princesa, fazer uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, matar seu desejo e te fazer mulher Me desculpe porque sou doido assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Sou doido assim Doido maluco por você Eu sou doido assim Doido maluco por você Sou doido assim Doido querendo te ter A rocha music e o canal da sofrência Eu não sou capaz De esquecer jamais Pois sem você encontra minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou te lembrar Eu vou fazer de tudo sempre pra nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade que ficou Saudade que ficou O tempo me afastou Mas mesmo assim Não paro de lembrar Essa canção Essa eu fiz Foi pra você É a canção mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Eu te queimapê Rapinha que igual Você é meu cais Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade que ficou, o tempo me afastou Mas mesmo assim não paro de lembrar Essa canção é sua, eu fiz foi pra você Mas são mais lindas que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todos sempre em vida te amarei Essa canção é sua, eu fiz foi pra você Mas são mais lindas que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Por todos sempre em vida te amarei Ei, rojão pesado Por que você quis fazer aquele amor comigo? Será só por solidão? Por que você se entregou na hora do desejo? Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão, fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade, eu não consigo esconder Eu já não respiro mais sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem do meu pensamento E feito um passarinho, se mandou ao vento Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente? E faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até um dia que você voltar Por que não volta pra mim? Por que não vem de novo 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 pra mim? Eu assumo Pra esquecer seu sabor já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade eu não consigo esconder Eu já não respiro mais sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho se mandou ao vento Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente? E faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até um dia que você voltar Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho se mandou ao vento Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente? E faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até um dia que você voltar Por que não volta pra mim? Por que não vem de novo pra mim? A rocha music e o canal da sofrência Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaremos Eu ia te pedir pra mim Pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade A nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu votaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô sentindo o ciúme do que não é meu Eu ficando com ela e ela com o amigo meu Será que pode? Pode! Ela beija na boca de outra pessoa na minha frente E eu fica de boa Será que pode? Pode a gente se beijar de novo E eu quase inteiro gosto Da boca de outro Será que chifre edificante? Conta, conta E nasce sua ponta Chifre edificante Conta, conta E é triste Pra ele dá amor Pra mim um paz e me deixe Tô sentindo o ciúme do que não é meu Eu ficando com ela e ela com o amigo meu Será que pode? Pode! Ela beija na boca de outra pessoa na minha frente E eu fica de boa Será que pode? Pode a gente se beijar de novo E eu quase inteiro gosto Da boca de outro Será que chifre edificante? Conta, conta E nasce sua ponta Chifre edificante Conta, conta E é triste Pra ele dá amor Pra mim um paz e me deixe Conta, conta E nasce sua ponta Chifre edificante Conta, conta E é triste Pra ele dá amor Pra mim um paz e me deixe Edva Júnior Medrifolia Vou abrir uma garrafa Tirar a camisa Sentar no capu da salveiro Colocar na caixa do som Aqui maltrato Grava o meu coração Porque hoje Sou da rua Sou do copo da loucura Sou de uma saudade Filha de uma puta Que de tanto bate-bata Tem que me derruba Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente foda e eu saio fudido de lá Mas se hoje eu for cair Que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama A gente foda e eu saio fudido de lá Laia, 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 laia Laia, 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 laia Oh, 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 oh Na, 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 na Vou abrir uma garrafa Tirar a camisa Sentar no capu da salveiro Colocar na caixa do som Aqui maltrato grava o meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura Sou de uma saudade enfilada, uma puta que de tanto bate, bate até que me derruba Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente foda e eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente foda e eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caia no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente foda e eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, que eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente foda e eu saio fodido de lá